Fala galera do meu canal, bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a calculadora de aprimoramento, tá? A calculadora de aprimoramento é algo que já tem grátis dentro do Genshin Impact, tá? Fica lá no site da Royal Lab, tá? Vou estar mostrando pra vocês, vou botar aqui no comentário aqui embaixo Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu peço um favor pra vocês, pra vocês se inscreverem aqui no canal Também ativarem o sininho das notificações, tá? E se você gosta realmente do meu canal e quer que eu continue trazendo vídeos, por favor, assine a vaquinha aqui, tá? Chega aqui embaixo, clica na vaquinha e me ajude, dá pra poder pagar a internet que continua trazendo vídeos de Genshin, tá? Porque senão eu vou estar acabando gravando vídeos de outros jogos que não são online, né? Indo pra algum lugar e mandar pelo YouTube, tá? Então pra estar fazendo esse trabalho, então dá essa força aí, dá esse apoio, tá? A sua contribuição mínima já me ajuda demais, tá bom? Só falta quanto? 195, eu só tenho 5 reais de vaquinha, então se você puder me ajudar, vai ser muito importante Vamos ao vídeo, vamos lá Aqui estamos com a calculadora, tá? Ela tem algumas coisas aqui, né? Deixa eu dar até uma olhada aqui, deixa eu dar uma excluída aqui, cadê? Acho que eu consigo excluir aqui não Tá, vamos voltar Aqui você tem que entrar com o login da sua conta, tá? Você pode ir pra sua página oficial ou da Logop Tem a linguagem e tudo mais Você tem como fazer 5 cálculos do seu personagem, tá bom? Aqui está Personagens, armas, artefatos Tá? E você pode selecionar itens de decoração pra permitir a importação de réplicas Enfim, tá tudo aqui Vamos para o de personagem, tá? Eu tenho a Eula aqui Eu vou pegar um outro personagem aleatoriamente Vamos supor que eu não sei como evoluir certo o personagem Então vou clicar nele e começar pra vê-lo Eu quero, eu tô muito curioso pra evoluir a Furina Vou clicar nela aqui Vou confirmar Aqui, o jogo Ele já dá pra gente os cálculos que a gente tem que ter Selecione o level O de 40 a 90 O meu ataque tá 1 a 10 Tá tudo no 1 E a minha arma é Falcão Que tá level 80 Que pode ir pra 90 E aqui a gente vai fazer o início do cálculo Você clica aqui Ele vai pegar os resultados E ele vai dizer pra você Tudo o que você precisa Tá bom? O que foi consumido por você Até agora E o que falta pra você O que falta pra você é O que falta pra mim no caso 383 Isso aqui Tá? O fragmento de Lazurita varunada Eu não preciso de nenhum desses Desses aqui Porque eu já tenho Tá? Pra consumir Eu preciso de 6 Dessa aqui Mais 6, né? Pra poder utilizar com a Furina Eu já tenho 3 dessas coroas aqui Então não me falta nada Essa aqui Com relação a Talento Eu preciso de mais 3 Essa aqui de Guia da Justiça Eu preciso de 54 E essa Filosofia da Justiça Eu preciso de 114 Tá? Que vão ser consumidas Essa aqui não me falta nada Esses aqui que estão aqui Não me faltam nada, né? Dentro que estão aqui Esse Nectar me falta 59 E aqui 123 Tá? Aqui vai faltar 18 Aqui falta 46 Porque eu não tenho nenhum Né? Precisa ser consumido Eu preciso de 46 Aqui precisa de 36 33 pra ser consumido Pra mim não falta nada Aqui é 96 Falta 59 Tá? Por essa conta Tá? Materiais de síntese Extendentes do inventário Tá? Que eu preciso ter Pra poder evoluir o personagem Então tá aqui Tudo que eu preciso fazer E ter Com o personagem Olha que interessante, ó Ele te dá uma ideia legal, ó Você pode fazer isso aqui Pra chegar até o level 90 Você vai precisar disso aqui Pra chegar ao level 10 De talento E você vai precisar disso aqui Pra poder subir de nível Tá? Então, olha que cálculo interessante Aqui a gente tem No primeiro momento Eu preciso de 1 milhão E 900 mora Mais 384 Daquele Experiência Pra Pra personagem Eu preciso disso aqui tudo Pra evoluir ela até o 90 De 40 até o 90 Que é isso aqui Que eu preciso no momento Para evoluir ela Até o nível 10 De todos os talentos Eu preciso aqui tudo Tá? Para evoluir É É? É Eu preciso desses dois aqui Desses quatro Desses três aqui no caso Que esse aqui é o ataque normal Evoluiu o ataque normal A habilidade E a ultimate dela E aqui embaixo, gente A gente tem A evolução da arma Por completo Do que eu preciso ter Pra evoluir ela Por completo Do 80 pro 90 Tá? Lembrando que Aqui a gente tem as dicas Aqui ó Método de obtenção De materiais Glória Glória Pálida Esquecida Que é dessa Dessas habilidades aqui Tá? Aí eu posso usar Eu posso estar Fazendo na terça, sexta E no domingo Tá? Beleza? Perfeito? Então é um bom site Pra você ver Coisas pro seu personagem E também pra armas Também Você pode pegar uma arma aqui 5 estrelas Que você tenha Por exemplo Eu tenho essa arma aqui Ou o ar composto Ou qualquer outra arma Perdão Está dando uma diminuída aqui Eu tenho essa arma aqui Eu vou fazer o cálculo dela O jogo já sabe Que eu tenho o nível 1 dela Até 90 Eu vou iniciar o teste E pronto Tá dizendo o que vai faltar pra mim Que falta Preciso de 2 disso aqui Preciso de 5 disso aqui Preciso de 8 disso aqui Preciso de 2 disso aqui E o restante tá aqui ó Vai dizer pra mim A quantidade que eu vou gastar De 1 até o 90 É? Então vai precisar de todos esses materiais aqui Que eu não tenho Essas aqui eu já tenho por completo Esses fragmentos aqui Eu preciso pra evoluir ela até o máximo Tá bom? Porque a mora eu já tenho Minério eu já tenho Só faltam algumas questões Que estão aqui Para o total de custo de aprimoramento Para poder evoluir De 1 a 1 90 Tá? A mesma coisa Os artefatos Qualquer artefato que eu colocar aqui Por exemplo Adicionar sim Eu posso adicionar o kit aqui Do 0 ao 20 E vai dizer ó O que eu preciso ó Total de custo de aprimoramento Valor de experiência do artefato O que eu vou precisar de gastar Para colocar aqui Tá? Através de artefato O total de custo dele De cada um individualmente E aqui o total de custo Do meu conjunto Que eu queria Que eu gostaria de ter Que é a chama pálida pra Eula Tá aqui dizendo tudo Todas as informações Para mim poder seguir Né? Lembrando que eu posso ter Uma informação de artefato por vez Para ter essa ideia Beleza? Ai galera Espero que vocês tenham gostado Curtido esse vídeo Tá? Esse vídeo foi um pouco curto Só para mostrar para vocês Vou estar botando o site aqui embaixo Me dá aquela forcinha Para poder me ajudar É... Eu vou precisar de muita ajuda de vocês Eu não tenho grande momento Estou botando o currículo Para poder trabalhar Em qualquer coisa Tá? Tamo junto Valeu Desculpa eu estar meio apático aqui Porque eu estou fazendo vários vídeos Para poder sair no canal Isso está me desgastando Eu estou um pouco cansado Quando eu entro nos vídeos Eu vejo que Esse canal ainda não deu certo Me frustra um pouco Não é culpa de vocês Parte é culpa minha Né? Enfim É isso Fiquem com Deus Um forte abraço E até O próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui